Que faixa que é? Que faixa que é? Depois dessa três, então. Então é, três. Nossa, a senhora cai e já se transformou, já. Dois minutos. Agora eu faço o Coringa. Você tá profissional. Só pras linhas. É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Que bonito Você é sim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca e me macha Tá bonito, tá bonito Você é luz É raio, estrela e lua É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Que bonito Você é sim E nunca meu não Que bonito E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Eu vou jogar na cueta Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Beliquinha pra você Quando sai de mim Sai de mim Leva o meu coração Eu sou o fogo Você é paixão Todo mundo comigo! Você é luz Você é luz Você é luz É raio, estrela e lua E lua E lua Manhã de sol Que bonito Meu iaiá, meu ioiô Você é sim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão O fã que sai de mim Leva o meu coração Eu sou o fogo E você é paixão Acho que eu errei E quando sai de mim Leva o meu coração Eu sou o fogo E você é paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é sim E nunca meu não E quando tão louca A boca me ama no chão Valeu! Valeu, 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 valeu!